Mas posso lhe dizer que foi uma baixa de preço muito, muito, muito significativa. Eu lembro-me que na altura fiz assim umas contas redondas e na altura nós gastávamos em medicamento com os hospitais cerca de 750 milhões de euros. E como lhe disse, há pouco intervencionámos algumas coisas para conseguir ter uma ideia de dinheiro que teríamos que gastar. E uma coisa que fizemos, que até à altura não existia, era recensear todos os doentes que sofriam da hepatite C, pelo menos aqueles que os hospitais conheciam. Foi um processo difícil, mas que tinha muita urgência, portanto com muito trabalho conseguimos e na altura descobrimos que tínhamos recenseados ou identificados 13.015 doentes. E para tratar esses 13.015 doentes, se nós tivéssemos aceito o primeiro preço que nos foi proposto, nós íamos gastar os 750 milhões de euros que gastávamos em medicamentos para todo o país, para todos os portugueses. Portanto, isto era uma situação de ruptura total no respeito ao orçamento para o setor de medicamento. E o que eu lhe posso dizer é o que o acordo que nós fizemos, que teve ali também alguma criatividade prolongada no tempo, quantidades, etc. Mas o acordo que nós conseguimos tornou que fosse confortável e que não pesasse em causa todo o setor do medicamento e todo o orçamento que nós tínhamos para tratar todos os portugueses. Porque a responsabilidade do Estado de Portugueses é tratar os 10 milhões de portugueses. E nós conseguimos isso em tempo considerado útil, foi em tempo útil e lembro-me que fomos dos primeiros países do mundo a chegar a acordo com a companhia e a conseguir tratar todos os doentes com a hepatite C.